Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Erivania Menezes e venho aí com vocês para mais um vídeo. Dessa vez, como algumas de vocês pediram aí para mim, está mostrando que veio aí, eu já fiz um vídeo falando sobre esse recebido aí da Natura por conta de um treinamento de aprendizagem. É isso mesmo, formação avançada em rosto, maquiagem e cabelos, tá? É, mostrei para vocês que a gente tinha aqui um cadeadozinho, que só no dia do nosso último treinamento da parte 3, a gente iria abrir. E aí, ficaram curiosas? Ficaram curiosas? Enfim, a gente abriu, teve aí a parte 3, foi bacana, sim. Eu confesso que eu queria mais, sabe, por conta que veio esse, né, veio algodão, veio aqui o arquinho, né, o arquinho geralmente quando vem é para, que vai ter muita coisa de maquiagem, veio isso aqui, algodão a gente não usou, esse aqui também não usamos, tá? Porque eu já tive um treinamento de maquiagem presencial, gostei muito, a gente realmente utilizou esses produtos. Então, pensei lá, vem aí, a gente vai aprender a fazer uma maquiagem completa. completa, infelizmente não foi o que aconteceu. Mas tá bom, gente, porque tudo que é treinamento, que é gratuito, gente, é conhecimento. Então, como eu sempre falo para vocês, aproveitem aí treinamento, conhecimento gratuito que a Natura oferece, além dos treinamentos no app Consultoria, a gente tem aí as consultoras treinadoras que dão cursos aí, dão treinamentos para vocês gratuito. Então, aproveita aí essa plataforma gratuita para vocês adquirirem conhecimento. E quando o conhecimento vem acompanhado de brindes, nossa, que maravilha! Então, vocês sabem que foram as melhores em venda de cada gerência, as 100 melhores de cada gerência de setor, a minha gerência Galáxia, receberiam aí esse convite, tá, gente? Tendo que também preencher alguns requisitos. Então, é tanto que eu recebi e-mail, a minha líder também, beija aí, Maria Rangel, a minha líder me avisou e falou que seria bom também que eu fizesse esse curso e tal. Enfim, claro, né? Eu... Claro que eu não ia deixar de fazer, independente se vem brinde ou não, mas é uma experiência aí, né, que a gente tem, foi muito rica em conhecimentos e aprendizagens, tá, gente? Então, vou abrir com vocês... Tcharam! 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 Mostra a visão. Tá aqui. Então, essa aqui é a parte de cima. Esse aqui é o Super Serum. Eu demorei para gravar, para mostrar para vocês, porque os treinamentos é por etapas, vamos dizer, você escolher uma data. Então, eu vou deixar para postar mais para frente, porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém, tá, gente? Então, quando acabar, de repente, eu imaginar que acabou aí a experiência de aprendizagem, aí eu posto esse vídeo, tá? Porque... Por conta disso mesmo. Olha só, gente, o queridinho aí do momento, Super Serum. Eu já estou usando, tá? Confesso que eu até tenho gostado. Preciso usar... Eu achei até que deu uma clareada aqui nas minhas olheiras, só que a partir de agora eu vou usar todos os dias, tá? E o bacana é que nesse treinamento a gente já aprendeu a usar, né? Coloca quatro ou cinco gotinhas aqui no dorso da mão. Eu não vou colocar porque, como eu estou maquiada, essas gotinhas são caras, né, gente? Então, eu não quero aí desperdiçar as minhas gotinhas. Então, quatro gotinhas no dorso da mão e você vai espalhando. Em breve também, de repente, eu quero fazer um vídeo mostrando, né, como que faz a aplicação. Então, esse é um produtinho queridinho, a gente ganhou. Obrigada aí, Natura. Obrigada, experiência, né? Webminar. E aqui veio um pincel para blush, de Natura Onas. Esses pincéis, eles duram para a vida inteira. Eu ainda tenho um que eu comprei há muito tempo na Avon, então ainda está perfeito. Eu não sei se eu fico para mim, eu dou de brinde, enfim. Por conta disso, que ele está perfeitinho. Veio também, essa eu ainda não usei, mas é uma máscara de cílios. Secret, volume e alongamento. Ai, gente, que coisa linda, eu ainda não tinha abrido. Confesso para vocês. Então, está aqui. Olha só que linda. Vamos ver aqui o aplicador. Deve ser maravilhoso. E tem uma coisinha aqui que você faz assim. O que será, gente? Ah, tá. Eu já sei que vai mudar o aplicador, que eu me lembro. Ó. Então, está aqui. É, isso mesmo. O aplicador fica mais... Não sei se vocês conseguem ver. Aí, aqui, eu faço assim e o aplicador fica mais longo. Eu venho para cá. Tá saindo uma coisinha lá na pontinha dele. Isso, exatamente. Ó, ele sobe e vai. Nossa, maravilha. Então, esse aqui eu vou usar, porque eu não uso muito, muita máscara da Luna por conta do valor. Mas essa aqui eu quero experimentar, gente. E ela é linda, né? Então... E eu estou adorando máscara de cílios. Aproveito. Caneta delineadora. A Avon também nos presenteou com a caneta delineadora de Luna. Já estou usando. Tenho gostado bastante, tá? Olha só. O traço, apesar de ser fino, mais dá para a gente usar, tá? Só é difícil mesmo, gente. Principalmente, eu acho que para mim, para a maioria, é o bendito delineado gato. Elas até tentaram ensinar, acho que por duas vezes no curso, mas olha, é difícil, gente. Gatinho e gata. Gatinho e gata, né? É como a Michelle falou, né? A Michelle que deu o curso para a gente. É prática também, né? Então, você vai praticando, vai praticando. Tem dias que eu faço melhor, tem dias que nem tanto, né, mozão? É. O mozão é o meu avaliador aí dos gatinhos. Tenta fazer o gatão com aquele grossão que o pessoal tem feito. É. Mas o grossão, se errar, fica mais difícil de... Ai, gente. Veio também aqui experiência de aprendizagem. Tem algumas informações aqui, bem bacana, mas não dá para ficar mostrando. Tem anotações também, para a gente fazer anotações, enfim. Bem bacana. E esse aqui, né? O bendito espelho. Espelho, espelho. Espelho, espelho, espelho meu. O pessoal vai me ver aqui, ó. Esse mozão é meu. Ah, mas o pessoal já te conhece, mozão. Já, mas é que vê... Aqui, ó. É, vê mais é o celular mesmo, que eu fico atrás do celular, gente. É. Atrás das câmaras. Mozão, do meu coração. Beijo, mozão. Te amo. Fica aí atrás das câmeras, me ajudando. Aí, gente. Essa parte aqui é a parte de cima, tá? O espelho está fazendo algum reflexo aqui, peraí. Ah, agora vamos tirar aqui comigo. Aqui, gente. Mozão, mostra a visão. Então, esses aqui são os outros produtinhos que vieram nessa caixa. Até caberia... Que elas até caberiam mais coisa. Mas o que veio foi isso aqui. Você ainda tem balinha de café? Acabou, mozão. Eu só deixei a caixinha pra mostrar pro pessoal. A balinha de café a gente já comeu. Então, veio aqui o spray cacheados ou crespos, tá aqui, de lúmina. Esse aqui, como eu tenho um spray de cachos ainda da Plante, então esse aqui eu vou dar pra uma cliente de cartão fidelidade, tá, gente? Olha... Por conta que também vence 9 de 22, mas eu vou dar pro... Até já sei pra quem que eu vou dar. Que é uma cliente que tem cacheados. É... A gente sabe que os produtos da Lúmina são maravilhosos, né? Esse aqui é provável que eu fique pra mim. É o spray de pentear antipoluição de Lúmina. Esse aqui é o azulzinho, né? Cabelos lisos, né? Lisos naturais. Mas é o caso do meu, às vezes ele dá aquela cacheadinha porque eu amarro, eu passo o spray lá de cachos. Enfim, que eu queria ter meu cabelo cacheado. Mas aí, às vezes, eu tento, né, gente? Fazer uns cachinhos. Então, esse aqui é provável que eu fique pra mim. Veio uma amostra do... Aliás, duas, né? Que aqui não tem condicionador. Então, duas amostrinhas aqui do shampoo anti-caspas. E veio mais... Olha, do café. Veio o cafezinho aqui em forma de chocolate, um expressinho aqui, em barra, aliás, né? Expressinho barra. E esse aqui já não tem mais nada, né? Eu e Mozão já... Eu e Mozão já... Mozão participou. Só sobrou a caixa. Participou me ajudando aqui a comer o chocolatinho. E esses foram os produtos que vieram. E eu quero agradecer a Amatura, o pessoal do curso, a minha líder também. Ela sempre incentiva, sempre motiva a gente a estar fazendo os cursos, a estar fazendo os trilhas. E acredito que todas as líderes de negócios e gerentes de setor fazem esse trabalho aí de estar incentivando as suas consultoras de beleza a estar fazendo o curso, adquirindo conhecimento e conhecimento gratuito. E quando o conhecimento ainda vem acompanhado de brindes maravilhosos, então, melhor ainda, né, gente? Então, obrigada mesmo e obrigada aí a vocês que ficaram comigo até aqui, no outro vídeo também. E um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.